E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio aqui do canal Sempre Moleque Drones. Galerinha, hoje estou trazendo uma novidade bacana para vocês, tá joia? Vai fazer muita gente aí parar de gastar dinheiro à toa, acabou as gambiarra, acabou as adaptação, acabou os aplicativos de terceiro, tá joia? Para quem voa aí com os drones da DJI ou qualquer outro tipo de drone, tá joia, galera? Então está aqui, olha que bacana, pessoal, é o Magic Mask. Galera, há muito tempo eu estou procurando uma coisa assim. Então vamos tirar ele aqui da caixinha, aqui para eu mostrar para vocês aqui, olha que bacana. Olha que top! Não é um box, tá, galera? Eu já testei o óculos, por isso que eu estou aqui. Só coloquei ele na caixinha direitinho para vocês verem como ele vem, tá bom? Olha aí, ó, ele vem todo embaladinho, vem um paninho para estar limpando a lente do óculos, né? Aqui, ó, vem esse dado também, mas é um aplicativo que você baixa no celular para fazer um 3D aí, e tem várias coisas que ele faz. Então vamos tirar a criança aqui, ó. Aqui dentro, tá, tem manual, as coisinhas, a joia do óculos. Então vamos colocar aqui no cantinho. Olha aí, pessoal, vou tirar aqui do saquinho dele aqui, ó. Olha aí que bacana. Vocês já devem ter percebido, né, pessoal? Deu uma mudada no cenário aqui, mas eu mudei para que vocês vejam mesmo, tá? Olha para vocês verem. Olha o que é óculos. Tá, joia que eu tenho, fora o que está dentro da case, né? Tem outro aqui dentro da case do Mavic Air também, tá, joia? E agora temos esse aqui, pessoal. Vou ser bem sincero. Fora o DJI Google V2. Esse é o top, galera. E era esse que eu queria que mostre para vocês. Olha isso aqui, pessoal. Olha essa lente aqui. Dá uma conferida nessa lente aí, pessoal. Ver se vocês conseguem dar aquela bisbilhotada aí dentro. Olha aí que bacana. Agora deixa eu virar ele, tá? Para vocês entenderem o que eu estou falando. Tá, joia? Ver se vocês conseguem ver aí direitinho, ó. Olha que lente. Pessoal, esse óculos aqui, esse óculos aqui, olha aqui para vocês verem. Olha quantas pessoas, pessoal, estudou para estar desenvolvendo esse óculos, tá? Aliás, o óculos não, a lente do óculos, tá, pessoal? A lente do óculos. Porque é o seguinte, o óculos tem um acabamento fino. É um acabamento muito top, muito leve, pessoal. O mais importante aí para a gente que faz o voo, tá? Ele é muito leve, tá? Comparado aos outros óculos comuns aí, ele é muito leve. E outra coisa, pessoal. Ele tem uma regulagem aqui, ó. De foco. Essa regulagem de foco aqui, ela é grande, ó. Dá dois dedos de regulagem. Aqui, pessoal, tem uma travinha. Tem uma travinha aí, não sei se dá para vocês verem. Mas é só girar ela e travar da maneira que vocês querem. Mas nem precisa usar, viu, pessoal? Ele é bem firme aqui, ó. Tá, ó. Ele é bem firme mesmo, tá? Então, pessoal, é o seguinte. O que eu tenho para falar para vocês, de todos esses óculos, de tudo que vocês estão vendo aí, tá, joia? Fora o V2 aqui que eu tenho, tá? Que é o óculos da DJI preparado para o drone, tá, joia? Esse é o melhor óculos para mim hoje, tá, joia? Porque a lente dele, pessoal, vocês não estão entendendo, tá? O pessoal aí que usa o Google, os V2, tá, joia, e não tem o óculos, tá, para voar com o Mavic Air, com o Mavic Mini, pessoal, pode comprar, tá? Se você colocar aqui um celular bom, que tem uma tela boa, né, Full HD ou Quad HD, galera, é a mesma imagem do V2. A única diferença que tem é que o V2, ele tem uma distorção de imagem, né, por ser, pelo drone, voar em FPV, então a câmera dele é um pouco angular, né? Então ele tem uns efeitos, né, que também pode ser tirado também, tá? Isso aí na configuração do drone você pode tirar. Então é a única diferença que eu vi, pessoal, de imagem, tá? Porque a partir do que você coloca um celular bom aqui dentro, tá, com essa lente, com essa lente especial que ele tem, galera, eu já fiz uns oito voos antes de trazer essa informação para vocês, tá, joia? O Mavic Masc hoje acabou com tudo quanto é coisa que a gente conhecia. Olha aqui, ó, aqui eu tenho o Yeashin EV800, pessoal. Ó, tá? Se você for comparar aqui o tamanho, ele é um pouco menor, tá? Mas se você estender ele aqui, ó, se você estender ele aqui, ele vai ficar aí do mesmo tamanho, entendeu? Só que o peso, galera, tem uma diferença muito grande no peso, tá? Não que esse óculos aqui seja ruim de forma nenhuma. Até essa semana passada, para mim, era o melhor óculos que tinha para voar com o Air 2, com o Mini 2 ou qualquer outro drone. Tá, joia, pessoal? Por quê, ó? Porque aqui tem uma lente de Fresnes, tá vendo? Então, a imagem também fica boa. Só que, pessoal, aqui o problema aqui não é o adaptador, tá? O problema aqui, ó, está no acabamento, tá? Que aqui é um acabamento confortável demais, tá, joia? E outra, aqui não tem adaptação, né, pessoal? Ele foi feito para isso, né? Aí você pega, ó, deixa eu colocar um celular aqui dentro. Eu peguei um celular aqui, pessoal, que eu estou usando os meus dois celulares aqui. Deixa eu só pôr a senha aqui. Eu acho que, opa. Bom, pessoal, eu vou colocar aqui dentro só para vocês verem. Esse celular aqui não é meu, tá? Ó, vou colocar uma imagem aqui, vou fechar. Pode ser qualquer tamanho de celular, tá, pessoal? Não tem tamanho, tá bom? Deixa eu ver aqui. Acho que ele apagou aqui porque tá... Vamos lá, ó. Olha aqui dentro, pessoal. Olha isso. É outro mundo, é outra coisa, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver aí dentro. Tá, joia? Ah, mas ele apagou aqui, pessoal. Pera aí. Deixa eu ligar ele novamente aqui, ó. É que eu não estou conseguindo desbloquear ele aqui, pessoal. Pera aí. Deixa eu ver se é isso aqui. Não é. Bom, pessoal, não é meu. Eu não sei a senha desse celular. Então é isso aí, ó. Olha para vocês verem aí que bacana. Tá, joia? A tela é perfeita. Não tem o que dizer, tá bom? Então eu vou tirar daqui, tá? O celular aqui, ó. A gente não está conseguindo desbloquear ele aqui de jeito nenhum. Então, não é essa a senha. Então, pessoal, vamos falar aqui do óculos, tá? Olha, o acabamento dele, tá? É um material muito bom, tá? Ah, pessoal. Vocês sabem, eu não vendo nada, eu não vendo óculos, né? Mas o nosso amigo Jampadrones, ele parece que chegou dois óculos desse aqui para ele. E ele vai sortear um no canal dele. Aí vocês, meus inscritos aí, se quiser dar uma passadinha no canal dele, tá, joia? Ele vai sortear de graça um óculos desse aqui, tá bom? Pessoal, e se você for comparar aqui, ó, questão de preço, tá? Vai ser equivalente ao mesmo preço, tá? Por quê? Esse óculos aqui, além de você ter que comprar o óculos, você tem que comprar o adaptador, né? E esse aqui não. Esse aqui você comprou o óculos e ele já vem pronto, né? Fora outras funções que ele faz também. Que pra mim, no caso, não tem necessidade. Mas, dependendo da pessoa, né? Vai querer aí usar o 3D, vai querer assistir aí um vídeo no YouTube. Galera, não tem igual essa lente. Na boa, não tem igual, tá? Vou até guardar o Yashin aqui, ó. Vamos colocar ele aqui. Aí, que bacana. Tá? Então, vamos lá. Vamos pegar esse aqui agora, pessoal, ó. Vamos pegar esse óculos aqui, ó. Certo? Esse é o Google's. O primeiro Google's, né? DJI Google's que foi lançado, né, pessoal? Então, tá aqui, ó. Olha pra vocês ver o tamanho. Né? Olha aqui. Aí, você vai me perguntar aí e fala... Mas e a lente, cara? Esse aqui é todo cheio de tecnologia aqui dentro e parará e tudo mais. Concordo com vocês. É cheio de tecnologia, tá? Liga, tem botão, né? Tem uma tela própria. Concordo. Mas é o seguinte, pessoal. Experiência própria. Não pode se comparar a lente desse óculos com a desse, tá? Esse aqui é uma lente em Full HD. Aqui, dependendo do celular que você coloca aqui em Quad HD, a imagem vai ficar muito, muito superior, pessoal. Muito superior. Não tem atraso, tá? Não tem delay, não tem lag, não tem nada. Por quê? Porque você tá usando o seu próprio celular. E se o celular for bom, vai ter uma imagem excelente, tá? Por que eu falo de um celular bom? Porque até a lente, pessoal, desse óculos é maravilhosa. Aí você vem e põe um celular com uma resolução muito ruim. Aí você vai falar... Não, mas tá ruim. Entendeu? Não é. Porque aqui dentro tem uma tela de primeira qualidade, pessoal. Né? Aqui dentro tem uma tela de primeira qualidade. Então esse óculos também merece um celular bom aqui dentro. Pra dar aquela imagem bacana. Tá, jóia? Então vamos guardar aqui o Google também. Tá bom? Nossa! Vou cair aqui, pessoal. Deixa eu colocar ele mais pra frente aqui. Então, pessoal. O único óculos hoje que eu posso tentar, Ah, sim. Claro, né? Lá tem uma outra tecnologia. Não vamos ser ignorantes. É o V2. Tá, jóia? Mas eu não estou comparando, pessoal, óculos. Tá? Não é nenhum comparativo isso aqui. Eu tô trazendo esse óculos pra vocês, pra que vocês não tenham que ficar gastando dinheiro à toa aí com óculos intermediário. Entendeu, pessoal? Então o que que acontece? Você vai pagar aqui num óculos desse 109 dólares. Certo? E um desse aqui, ó. No Eashine EV800. Com adaptador. Você vai pagar isso também. Porque você tem que comprar o Eashine inteiro, né? Completo. E depois tem que comprar o adaptador. Então vai sair páreo a páreo. Aí você vai me perguntar, Fábio, mas qual que eu escolho? Para. Pô, leve, pequenininho, fácil de carregar. A melhor lente, a melhor lente que eu já vi até hoje, pessoal. Para voar um drone, a melhor lente que eu já vi até hoje. Fora a do Google V2, tá? Que tem outra tecnologia. Mas é o único que eu posso comparar aqui hoje. Tá, jóia, pessoal? Então era esse vídeo que eu queria estar fazendo pra vocês. Trazendo aí essa nova tecnologia que acabou com tudo quanto é tipo de gambiarra, acabou com adaptação, vai. Cara, acabou com o aplicativo de terceiro. Pelo seguinte, quem que vai querer voar com o aplicativo de terceiro? Sendo que você tem uma tela excepcional no aplicativo original da DJI. Que se caso acontecer alguma coisa com o seu drone, você tem garantia do seu aparelho. Se você comprou ele no Brasil. Se você comprou ele fora do Brasil também, ele tem garantia. Mas você tem que mandar ele pra fora. Então é isso aí, pessoal. É um óculos que foi desenvolvido por vários cientistas aí. Entendeu? Então, pessoal, não tenho mais nada pra falar. Só tenho pra falar pra vocês que hoje, 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 tá? Hoje, dia 5 de julho, é o melhor óculos, tá? Esse vídeo eu tô gravando hoje mesmo pra vocês. Eu vou lançar ele hoje ainda. Tá bom? Porque eu não consigo esperar e deixar vocês aí gastando dinheiro com coisas que não vão resolver o seu problema. Tá joia, pessoal? Pessoal, se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Tá joia? Compartilha esse vídeo aí pras pessoas ficarem sabendo que chegou aí o novo Magic Mask, tá joia, pessoal? Eu não vendo óculos, tá joia? Eu não tô aqui pra vender nada pra vocês. Opa, opa. Mãozinha boba. Eu não tô aqui pra vender nada pra vocês, tá joia? Eu tô aqui simplesmente pra trazer pra vocês novidades. pra que vocês tenham aí o voo de vocês perfeito, pra que não aconteça nenhum acidente, pra que vocês façam aquele voozinho bacana, tá joia? Mas não se esqueça não, pessoal. Deixe seu like aí, se inscreve no canal, dá aquela força, compartilha esse vídeo, tá bom? E é isso aí, galerinha. Esse é o Magic Mask, é o melhor óculos hoje pra voar com Air 2, Mini 2, FIMI X8 Mini, FIMI X8. O drone que usa um celular, galera. Galera, e é isso aí. E a gente tem que agradecer muito essa empresa aqui, porque se não fosse ela, a gente não teria um óculos de primeira qualidade pra estar voando hoje, tá joia? Obrigado aí a Magic Mask. É um óculos maravilhoso, um dos melhores óculos pra FPV que eu pus no rosto até hoje, pessoal. Muito obrigado a vocês, tá joia? Não se esqueça, compartilhe, se inscreva, tá joia? Deixe seu joinha e tchau, tchau!